Vou lá acima para ele, para o médico tratar deste gajo. Hélder. Oh, onde é que está o Hélder? Aqui fala Paulo Vítor. Temos que mudar a rádio, meu. A trilha não foi apanhada. O senhor não entende como é que o gajo está de fulido? Tem forças para sair de um caminhão. Oh pá, o gajo deve ter saltado, não sei. Com as curvas e o caralho, o gajo saltou, tombou. Será que foi o gajo que abriu a... Que tipo meteu a sair da mala? Está lá um gajo, está lá um gajo dentro. Não é dos nossos. O que é isto? Olha, tem um bom pagamento para mim, é? Nós voltámos para trás para ir buscar o Vofia E já tinha lá um gajo a meter-lo na mala... E há um áudio preto. Quem é que eu vi com um áudio preto a descarregar polícias lá no hospital? Qual? O Marquina. Marquina. Então como é que... Move. Flex. Toda a gente disse isso, pá, do... Parece o Windows. No clipe, não é? Do Tô Freaky. Tô Freaky. Eu sinto-me freaky. Bem, isto é uma pintura facial, por causa do carnaval. Só que agora já não há carnaval. Portanto, não sei se este disfarce vai passar... Vai passar... Muito despercebido, não é? Bem, aproveitar que estou aqui... Que tenho aqui a mão a pé. Não sei se isto é para assaltar ou não. Eu acho que esta é para comprar, mas... Só ver aqui. Olha que maravilha. Aproveitar que estou aqui à mão. Este é o Elder. Só que é o Elder que está pintado. Maquilhagem. Este é o Elder que anda supostamente fugido. Nem sei se está fugido ou não. Sinceramente não sei o que é que... É das casas pequenas. Oh caralho, eu papo tudo. Ai, é das pequenas, foda-se. E se tiver um cofre com uma arma? Como é que é? Como é que é? E é que é o caralho? Olha, um cofre já lá mora. Ai, querem ver vocês a calarem essa boca? Querem ver? Vais agora pegar a toura da Neuza? Opa, mete-me aí de fundo. A falar. Eu vou relatando. Olha, agora o Ucra vai pegando a Neuza. E cuidar do que vai acontecer. O homem vai abrindo a barguilha. Vai colocando agora o material. Está lá dentro. Eu nem acredito. Golaço de Ucra. Um lance muito difícil em que Neuza não conseguiu parar as bolas. Quer dizer, metas tudo. Não recebes a notificação da live. É papo, mas eu não sei porquê isso. É que está bugado. Tenta desativar a notificação e pôr outra vez. Até não era tão bom começar o dia a roubar um cofre e sacar já uma arma. Sem falar com ninguém. Oh, meu Deus. Prepara o PLL. Mano, nem vou preparar o PLL. Ai, meu Deus. Caralho, caralho. Caralho. Ai, meu Deus. Bem, vamos roubar. Vamos pôr isto em casa. Não me liguei agora. Top. Espera lá. Vou roubar um carro, mano. Tenho que ir a casa a levar uma bomba. Levar uma bomba e uma pistola. Jesus, mano. Ai, que loucura. Ai, Jesus. Mano, tenho uma bomba. Finalmente. Ai, é uma casa pequena. Ai. Estou. 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 Ainda até comigo. Tenho que contar umas coisas. Boa, estás aonde? Oh, pá. Acabei agora de sair do motelo. Vou tomar uma localização. Ui, vai lá para cima, para o norte. Construir para o norte, para a paleta. Olha, sabes o que é que eu tenho? O que é? Uma bomba. Isso é quatro. Quer ver aquelas que rebentaste nas minhas costas? Pois. Mas não tive culpa. Estou a vender lá 30 mil. Olha, eu é que não tive culpa. Já estou a ir para o norte. Estou a tomar uma localização. Então, bá. Até já. Ah, se este telemão tiver canado, não quero saber. Tenho uma bomba no bolso, C4, e uma pistola. Caralho! Até já. Até já. Ai, que maravilha. Foda-se. Que luxo, meu. Eu até tenho aqui já uma ideia para tentar descobrir isso. Estou. 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 E aí, Lê? Tudo bem? Ah, está a máquina. Estás bem? Estou tudo e contigo. Também estou fixe. Olha lá uma coisa. É pá, eu tive aqui. Eu também já sou que também tiveste um problema amoroso, não é? Infelizmente. A tua relação não terminou, não é? Sim. Estás bem? Ou precisas de alguma coisa? Opa. É difícil, não é? Também. Gente falou e depois descobri que tinha sido corpo. Não. A sério? Eu não te disse, Micaele. Eu não te disse, Micaele. Ai, caralhos, te fodam. Não era com o Salvador. Ficou outra pessoa. Qual pessoa foi? Qual era ela, a pessoa, a outra? Micaele? Qual era a outra pessoa que te meteu os cornos? Ah, não é problema. Oh, Micaele. Qual era a pessoa que te meteu os cornos? Foi o Zé Silva. Não sei se conheces. É um rapaz da Six Star, acho. O Zé Silva, desculpa. O Zé Silva fez cornos. Deve ser para rir, não? Opa. O quê? Ela... Ai, desculpa. Sim, ela ou o quê? Desculpa, eu. Ah, eu estava aqui. Opa, ela... Pelo que me disseram, ela estava comigo e também estava com ele, mas isso foi no finalzinho da relação. Ai, que desgraça. É que é uma cabra do caralho, pá. Foda-se. Um gajo não anda descansado. Pois, eu pensava que tinha sido... Mesmo a... O Salvador, não é? Que tinhas dito. Pois. Mas não, não foi. Oh, caralho. Só se eu vi mal, mas eu parecia mesmo o Salvador na altura. Quando eu o vi. Os são... Não, são bem diferentes, já. O quê? Com o caralho. Opa, olha, desculpa lá estar também a ligar e estar... Estar-te a chatear com isto, mas... Mas pronto. Eu... É que eu estou a passar pelo mesmo. Eu tive agora aqui um problema amoroso. Só que acho que me fudei. Porque nós tínhamos uma casa compartilhada e ela diz que me deu o e-mail o nome, só que eu não sei se está em meu nome ou não. A Dynasty não abre. Tu não consegues ver aí no registro das propriedades se está aí alguma coisa em meu nome. A Dynasty está aberta. A Dynasty estou farto de ligar para lá. Ninguém me atende. Diz que não... Não dá. Não atende. Ninguém me atende. Oh, Inácio. Estava aí, acho eu. Não sei. Não me atende. Tu não consegues ver no teu computador, oh, caralho. Desculpa lá ir. Foda-se. Epá, eu não consigo ver as propriedades. Isso é só a Dynasty. Tu não consegues ver aí o que é que é o meu ou não? Carros e casas e o caralho. Não posso, não posso agora. Espera um pouco. Diga. Tu não consegues ver aí os meus carros e as casas e o caralho? Não, não consigo ver nada. Só consigo ver os carros. Está bem, pronto. Olha, vou ver então se vou lá a Dynasty ou o caralho. Opa, olha. Nas panhas amarelas o número do... Estava hoje nas panhas amarelas o número do Inácio. Do Inácio? Está bem. Está bem, está bem. Só vou ligar para ele que o gajo eu consigo ver disso. Tu não sabes, tu não consegues ver aí o seu... Eu tive aí um problema com a polícia por causa de um desfile de um coiso de carnaval. Só para os outros, eles podem dizer que é para a polícia, sabe? Eles queriam me prender por causa de onde há vestido a polícia. Sabes se eles me querem apanhar por causa disso ou não? Não. Isso foi uma fantasia, não foi? Foi, mas eu fiquei naquela... Eles queriam encostar à parede e o caralho. Vá pá, eu tenho que ser tudo sincero, não te mandaram. Então... Não, acho que não está tranquilo. Está bem, está bem. Pronto. Obrigado. Um abraço então. Antes que eu saiba, não tem nada. Não consegues ver aí também. Por isso eu estou tranquilo. Olha bem aí. Está agora? Estás aí ou não? Estou, estou. Estás no meu ouvir? Estou, estou. Estou, não consegues ver aí. Sim, mas não tem nada. Ok, está bem. Certos, 23. Está bom, olha, obrigado. Está bom, obrigado. Então vá. Então, olha. Porta-te bem. A Benedita é para mim, não? Quê? A Benedita é para mim ou não? Depende. Temos que negociar. É que eu ando com ela agora. Mas agora é verdade ou é mentira? Não, 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 não. Outra vez também disse assim se era mentira. É verdade. Ah, Débora, agora andamos finalmente a sério. Eu vou perguntar a ela. Não tenho que falar com ela, mas ontem a conversa a perguntar. Ah, está bem, está bem. Não te preocupes, a gente, isto bem, olha, bem esgalhado após dois. Não, acho que eu sou não que... Ah? Não, não, não. Ih, com o cara, deixei-te ouvir. O que é que disseste? Caralho. O quê, caralho? Não estou a ouvir. Não, não fiz quase quase 4, não. O que é que disseste? Estou. 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 Deixei-te ouvir. Ah, também eu, também eu. O que é que estávamos a dizer? Espera aí. Central 13, código 4, não, código 16, voltem bem. Estou-te a dizer que eu não quero, tipo, não quero andar calando com dois, está lá vendo? Ai, ai, ai. Porque isso depois, se ela sabe, é complicada. Tipo, ah, não, como fiz comer, está lá vendo? Se ela sabe, pois, olha, imagina ela não saber. Nós andarmos os dois a comê-la e ela não sabia. Acaso, essa era boa. Olha, às vezes, é como é que se faz isso. Não, não, rapaz. Essa aí era boa. Com o cara. Só se nós fôssemos para um quarto escuro, íamos... Ia-se trocando sem ela ver. Só se fosse assim, porque do resto não estou a ver. Não estou a ver forma de o fazer, não. Estou tudo que tu percebes do que é que isso quer dizer. Estou a não perceber, caralho. Oh, pah, estás todo fudido. Eu entendo. Olha, se quiseres ver um copo, depois, para desabafar, estás à vontade. Acenas. Como é que eu ando? Olha, eu vim cá abaixo à six-star. Ok. Bem tenso, se quiser. Precisa ir para um copo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui aberta. Acho que o Vanilla ainda não abre aí, pelo menos o Ruscas, o Vanilla ainda não disse nada. Deixa eu ver cá. Specbikers, Isses, Sigstar, Dynasty, Los Santos, Joaquim Figues, Oficino Motard, Los Santos... Deixa eu ver se me foda, João Mica e ela. Não cais dela abaixo não. Não sei se tem algum bar aberto, sabe? Posso ir ao Tchenko, se quiser. Olha, isto foi ao Calhas. Eu já te ligo, que agora vou aqui trabalhar. Já te ligo. Vais trabalhar? Parece mentira. Claro, mas tenho que trabalhar nos robocos. Tranquilo. Então vá, até já, um abraço. Estou esquecido de ir lá de cima, é só dizer. Está bem, está bem. Combinado. Até já, um abraço. Tchau, tchau. Opa! Onde está? Desculpe a demora, estava longe, foda-se. Desligou o carro. Oh, Marca Paula. Agora está-me a ligar. Estás para te contar. Espera aí, deixa só ver o que é que esta quer. Isto não é normal esta estar-me a ligar. Vê lá, pode estar-se a localizar. Estou! Estou. Estou, Marca Paula. Estás boa? Ah! Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem, estou bem. Obrigado. Diz lá. Onde é que andas? Onde é que eu ando? Estou aqui. Onde? Aqui. Onde é que há ter a cidade? Vou ter onde? A cidade. A cidade? Onde é que é a cidade? Não percas muita para falar com eles. O quê? Vou ter onde? Vou ter onde? Há ter. Onde? Estou em Shady Shores. Estás em Sandy? Queres que eu bota contigo? Sim. Para quê? Vou falar. Está bem, baby. Até já. Isto tem água no bico. Claro que tem. Sandy chora. Sandy chora. Olha. Polícia lá em cima. Já estou fodido. Está bem, está. Ou agora uma cena que eu te quero contar. Conta-me. Já estive a falar com o Pai Uno e com o resto. E com os mecânicos dele. Eu fui lá à oficina. E aquilo é o seguinte. Aparentemente. No dia do massacre. À beira do hospital. Sim, porque agora é dia do massacre. À frente do hospital. Quando nós tivemos lá o segundo stress. Não é? Segunda. Segunda vaga. Segunda abordagem com ele. Exatamente. Não ficou prova nenhuma. Supostamente. Porque aquilo ali muito a mistura de ser. Mas estás a ver. E acho que não apanharam provas de nada. Acho que tu apanharam. Não sei se foi dela. Ou o rapaz dela. Não tive bem a certeza. Supostamente. Minhas. Não há. Supostamente. Agora. Claro que também vou continuar a jogar pelo seguro. Tuas. Acho que te apanharam. Mas acho que foi daquela cena lá do arbusto. Portanto. Porque supostamente. Na cena à beira do hospital. A segunda. Eu acho que eles não apanharam nada. Mas sabes. Que. Eles foram todos lá para Burlingbrook. E eles. Quando estavam lá nas células. Estavam ouvi-los a falar. Acho que. Uma coisa assim. Não percebi muito bem. Mas pronto. Estavam lá a falar. Supostamente. Só tenho o teu ADN. E mais um a luto. Estás a ver? Supostamente mesmo tenho. Outra coisa. Exato. O gajo. Que o Cota. A mulher que o Cota. Esfaqueou. Era a marca Paula. A sério? A sério. Coisa linda. Portanto. Sim. O Cota. Mandou-lhe uma chinada. A outra. É. Uma brasileira. Também. Acho que tem um tiro. Agora. Vou te dizer. Tu. Estás. Supostamente. Estás canado. E eu. Supostamente. Eu não quero muito mais. Não vou te dizer. Mano. Já disseres. Supostamente. Vai 30 vezes. Já reparaste? Não. 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 E eu acho que posso andar aí à vontade. Tu é que não. Foda-se, também não se nota que sou eu. Não. Mas eles vão, se tu virem assim, vão te parar. Certezinho absoluto. Eles ainda vão pensar que isso é uma máscara. Foda-se. Agora. Supostamente isto é uma arrelhagem. Supostamente. Eu não sei se tu lembras. Tu já falaste comigo há um tempo atrás. Mas eu não sei se tu lembras. Foi a... Eu estava a entrar no meu elevador e te chamaste-me. E perguntaste-me como é que eu me chamava. Só que eu não te queria usar o meu nome. E eu disse-te assim. Um dia destes. Lembro. Pronto, era eu. Por acaso eu lembro-me bem bem disso. Eu fiquei ali bem caralhado. Eu não te queria usar o meu nome. Isto já foi à boé, meu. Já. Agora sim. Um dia destes. Um dia destes ocultos. E aí, 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 aí. Já foi à boé. Pois foi. E aí, o gajo que tu andavas com o Roboc. Eu estava a fazer para andar para frente com aquela... E aí. Foda-se. Mas o Roboc anda bem, meu. Tu não consegues... Tu não consegues... Melhorar as peças lá do teu... Ui, esquece. Esquece. Não. Era um dinheiro bem emprego. Não há gajo que aguente aquela máquina. Foda-se. Sim, mas já imagina se o Medes anda a mais. Caralho. Oh, aquilo que eu quero é para andar a barroar a gente. Pronto. Mais nada. Daqui a pouco aquilo serve. Supostamente, eu consegui fazer as melhorias. Grande cá, tem um beijinho, pá. Um beijinho grande. Fala-se com a Iuna, dos 10 mil. Ah, eu falei quando eu ia com ela e ela disse... Ah, eu depois falo com ele. Olha lá, agora está do lado dela. Ah, nós ainda não dividimos nada, pois não? Não, não, não. Ora bem, então... Ela foi 25 mil e a shot, não é? Já, 25 mil e a shot. Como é que queres fazer? Eu também quero. Faz o quê? Vem de foder. Não tiveres de cá, não agelares de ninguém. Fica aí eu e ele, sozinho, bem tranquilo. O Andress. Caralho. Pai, eu estava em liberto e agora foi moral. Como é que queres dividir isto? Ah, é assim, posso tentar ver se há ganhos de comprador para isso. Pai, só dividimos o dinheiro. Se tu quiseres. Nunca vais. É assim. Como disse, tu és só uma parte da Iuna, não é? Então, supostamente, ele deve ficar com um bocadinho mais. Olha, vais para com essa marido, supostamente. Não, eu não tenho que ficar com mais. Mas temos que ficar com o mesmo. Ele ainda... Ah, pois é só a shot, caralho. É a shot. Ele ainda pediu mais 10 mil. Mas isso aí é à parte. Foi por causa de... Foi por causa de ter fluido o Rodrigo. Agora é como tu quiseres. Mas só se quis deixar o poder. Fui aí, mano. Fico. 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 Eu riscai a puta da minha vida. É? Eu também. Penso que vais me meter na mala, mano. Mas digo-te uma coisa. Ai, Jesus. Se eu soubesse, tinha ficado para trás e fodeu o Micael. O Micael estava atrás de nós. Esse homem fodeu-me. Quando começámos a fugir. E aí, a gajaria atrás. Quando eu me meti na mala, ele parou. O Micael atrás de nós. Eu podia ter-lhe dado um tiro. Mas, opa, foi na pressa. Fodeu-se. Para a próxima hora temos de trazer mais carros e o caralho da polícia. Temos que roubar tudo. Nós não estávamos à espera daquilo também, mano. Foda-se. Eu a pensar que era um 3 ou 4. Caralho. É assim. Para disparar connosco, estavam 4. Depois tinhas o Micael lá andado de carro de um lado para o outro. Nem ajudou os outros, nem nada. Mano, mas aquilo... O Micael andava ali a fugir do lado para o outro. Era um 3 ou 4, não. Eu pensei que eram 2 ou 3, meu. Eles parecia... Mas os outros que se fodeu. Eu ando aqui de carro, aqui de um lado para o outro. Precisava jogar quadro e multiplayer. E os gajos estavam a seponar, mano. Era uma loucura. Foda-se. Eu não estava nada à espera daquilo. Não, não estava à espera daquela merda. Eu quase não vejo que ele passou por nós ali embaixo do hospital. Ora assim, olha. Pronto. Ele já parou. Já saibamos nós. De repente vem um lá à frente. Depois vem outro atrás. Eu, o que é? Então a Marca Paula... Deixa-me... Espera aí. Deixa-me lá ligar outra vez. Ela é que se fodeu. Falei. Foi a Marca Paula e a Alice. Este telefoninho é muito estranho. Olha, agora estou ocupado. Não fiques muito tempo. Olha, uma vez. Os gajos localizam esta merda de teste, doido. Mas não arrisque, mano. Não vale a pena arrisque. Não. Foda-se. Só me falo, já. O que é que ele é fazer? O que é que ele é fazer? Nós íamos falar primeiro daquilo. Ou aparecer lá se tiver estado de polícia. Será que não há as polícias todas? Opa, eu não... Ah, espera aí. Olha, caralho. Já me ia passar. Opa, isto... Disse-me o pessoal lá da Six Star. Não sei até que conta é verdade. Porque eu não vi, não é? Mas é uma mesma relação. O Micaela... Ih, caralho. Olha, já se foderam nos jogunetes. Supostamente o Micaela anda a vender armas. Mas não é só o Micaela. E não é só vender armas. Eu não percebi. Eu não percebi. Se o Valdurico também está envolvido nisso. Eu não percebi bem se eles me explicaram isso. Eu sei que o Micaela... O que? Oh, Patrícia. Hoje as finis caem com o Diogo ou não? Anda lá. Mas eles falaram qualquer coisa do Valdurico. Mas eu não percebi se estava envolvido na cena das armas. E o Micael também anda a desmantelar carros. E aí andam os dois a desmantelar carros. What the fuck? Isto foi o que eles contaram, ok? Eu já peguei o Micael. Sabe que ainda agora estava a falar com o Micael? Eu tentei saber... Eu tentei saber aqui uma merda, pá. Eu fiz aqui uma coisa que foi... Eu fui à Dynasty. Aluguei um quarto. E dei um BI de um gajo que está morto. Tu ficaste indo fazer essa merda. Já. Eu fui à Dynasty. Cheguei lá. Dei um BI de um gajo que está morto. E o gajo deu umas chaves. Agora não sei se aquilo... Não tem que fazer essa merda. Oh, então. Tens que matar um gajo e roubar um BI. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, não. Não matei ninguém. Fiquei com o BI. Já era o BI desse ano, não. Opa, só se ele tiver várias propriedades. Ou se tu quiseres, opa, eu dou o teu dinheiro e compras-me uma casita. Ou um armazenzito, uma merda pequenita. Só para eu guardar as minhas chanas com segurança. Pá, posso tentar. Eu tinha era que ter a certeza se... Aquilo não está em meu nome. Não está nada associado a mim. Porque se eu fazia daquilo um puta de um barracão... Cheio de merda. Só merda. Só merda mesmo. Merda aos potes. Eu liguei ao Miquel... Com as jogadas de... Pá, dei-lhe o apoio moral da marca Paula meter-lhe os cornos e não sei o quê. E depois eu disse... Olha lá, tu não consegues ver aí. Pá, cadainha se ti está sempre fechada. Se tens as propriedades que estão em meu nome e os carros e o caralho. Ele diz que as propriedades não consegue ver. Não sei se ela era isso não, mas... Mas pronto. Pá, eu até duvido que elas tenham acabado. E ela disse sim? Oh pá, deixem-me só de fundo, por favor. Pois pode ser jogada, não é? É jogada. A minha é jogada. Pode ser jogada, pode. Não caias muito nas chandras deles. Foda-se, esta gaja já fala muito ao telemóvel. O quê? Marca Paula, está sempre ocupado. Ora bem, se calhar até é melhor eu mudar esta tintura da cara, não é? Até porque já não é carnaval, já me fode. E é que vou lá acima, meu. Vamos lá acima. Foda-se, o que é isto? Oh, oh. Pá, este carro. É um carro top, mas é roubado. Pronto, olha, como é que és rodar então com a divisão? Queres tentar arranjar comprador para a chota e depois dividimos? Pronto, o dinheiro, já podes dividir. Então, 25. Então dividimos já os 2,5. Manda aí para a conta. Qual é o teu... Tem cá uma que eu vou atuar a conta, não vou dar o MBO aí. Posso dizer, não? Diz, diz. 434 8181 1, 8 3, 2 4, 6 2, 8 Não vou confirmar. Olha, me estás a mandar 12 mil. E 500, toma. Vê lá, chegou. Chegou, sim senhora. Chegou? Pronto, está feito. Pronto, está feito. E desses 10 mil, dás-me 5. É justo. Eu acartei-te quando estavas morto. Morto não, desmaiado. Desmaiado não, fodido, que não conseguias andar. Se estivesse morto, não estavas aqui. Foda-me ali, marco as contas das Scorpions e agora bem-nos uma destas. Foda-se. Tu é como acertes. Eu já te fodeu com o outro. Mas eu disse-te quanto é que era e tu também não disseste nada. Vai-te a foder. Não reparei. Foi agora no hospital. Foste o quê? Eu te disse assim, as peças são 10 mil. Eles foram com 15. Isso dá a desacete. E eu fui te falar em bicho e tu não disseste nada. Por que não topei, mano? Juro. Tá bem. Eu vou ver. Agora deixa-te. Vou tentar ver o que é que lá tens. Tá bem. Com cuidado. Até já. Falamos. Há uma coisa à pita? Igualmente. Só que a pita. Tem que ligar à Iona a ver se ela já saiu da cadeia ou não. Não faço ideia. Ai, eu já não te vi há tanto ano. Queríamos dar perpétua. A mim, a ti e ao Zé. Perpétua? Ah, se tem provas que sou eu? Eles acham que apanharam um sangue num arbusto. Precisa um favor. Emprestar um carro teu ou eu dou-te dinheiro e tu compras um ou alugas um para mim. Por favor. É o Zé Silva, não é? Olha, depois, se por acaso fostes preso... Foda-se! Como é que sabes tu eu? Dá para ver? Mano, acho que agora não vou aparecer eu. Tu sabes que eu sei que tu meteste os cornes ao Micael com o Zé Silva. Ui, és uma bela puté, fia. Viste, marca Paula? Metias-te igual a mim, tiravas uma foto com o teu bilhete de identidade e eu começava a usar o teu. Faz essa por mim, tu deves-me a tua voz, Zé! Zé, eu estou fodido na cadeia por tua causa. Vai lá pôr uma peruca destas e uma barba postiça e vai-te fazer isto. Ai, Jesus. Este gajo está fodido. Até este gajo vai me dar os documentos.